Como investir na Bolsa de Valores? O primeiro ponto que você precisa entender é que, do ponto de vista operacional, é muito mais fácil investir na Bolsa de Valores do que você imagina. E nesse vídeo, a gente vai ver como isso funciona passo a passo. Este é um vídeo bem completo que eu fiz com todos os aspectos para aquelas pessoas que querem saber como investir na Bolsa de Valores, devem conhecer. O primeiro passo para começar a investir na Bolsa é entender o que você está fazendo por lá. Não é nem um mistério, nem nada do além. Por outro lado, se vierem com fórmulas milagrosas para você ficar milionário da noite para o dia, fique atento, porque, em geral, essas fórmulas só servem para pegar o seu dinheiro. Essa ideia que é vendida de como ficar milionário da noite para o dia acaba distorcendo a imagem do mercado de ações, principalmente para as pessoas que estão iniciando e querem saber como investir na Bolsa de Valores. É importante que você tenha muita atenção com o que eu vou lhe mostrar. E isso aqui não é ideia da minha cabeça. Eu estou colocando um link para uma reportagem da Bloomberg nos Estados Unidos mostrando o que aconteceu no mercado de ações brasileiro. Foi feito um estudo aqui no Brasil que verificou que apenas 1,1% das pessoas que operam day trade ou dos day traders, que são aquelas pessoas que compram e vendem ações no mesmo dia para ganhar algum dinheiro, só 1,1% dessas pessoas conseguiu ganhar mais do que um salário mínimo por mês. E o jornal ainda fez uma gracinha dizendo que era melhor elas arrumarem um emprego de carteira assinada. Com todo respeito a essas poucas pessoas, 1,1%, que ganham dinheiro fazendo esse tipo de operação, o que eu vou explicar aqui é o real funcionamento da Bolsa de Valores, que é para você realmente saber como investir na Bolsa de Valores. O primeiro ponto é dizer que, na verdade, você não investe na Bolsa. Existe até uma exceção, mas depois eu falo sobre isso. Você investe em uma ou mais empresas que estão à venda na Bolsa de Valores. Na realidade, a Bolsa de Valores é uma feira de empresas. E eu fiz um vídeo explicando o que é a Bolsa de Valores e coloquei o link aqui na descrição. E aí eu explico a exceção. Dá para investir na Bolsa de Valores porque a Bolsa de Valores ela é uma empresa e está à venda na Bolsa de Valores. Agora, o que é investir em uma empresa? E se você é novo no canal, eu sou o Beto Veiga, sou doutor em economia e autor de 5 livros sobre investimentos. E nos últimos 15 anos, tenho me dedicado a formar investidores conscientes. E se você ainda não é inscrito no canal e gosta desse tema, inscreva-se, marque o sininho de notificações para ser avisado de todo o vídeo novo que eu publicar. Então, voltando ao assunto, o que é investir em uma empresa? É virar sócio dela. Eu vejo todo mundo querendo comprar ação, todo mundo muito ansioso, mas agora eu que vou fazer uma pergunta. Se o seu cunhado chegasse para você e pedisse dinheiro para montar um lava-jato, você entraria com o dinheiro e ele entraria com o dinheiro também e com o trabalho? O que você responderia? O curioso é que quando a pessoa compra uma empresa na Bolsa de Valores, ela está fazendo exatamente isso, colocando o dinheiro na mão de uma outra pessoa para que ela administre. E essa pessoa nem conhecida dela é. E se você está gostando desse vídeo, deixa sua curtida aí. Reforçando, quando você coloca o dinheiro na mão do seu cunhado, é a mesma coisa que investir em uma empresa. E a empresa, com seus empregados e diretores, vai funcionar e dar resultados. Ou não. Ela pode dar prejuízo. O resultado, portanto, é igual ao lava-jato do seu cunhado. Se der lucro, você ganha. Se der prejuízo, você perde. Agora, sendo mais específico, o que você ganha quando vira sócio de uma empresa? A primeira coisa é que, se essa empresa começar a dar resultados e crescer, o valor que você pagou pela empresa aumenta. Essa empresa fica mais valiosa, porque ela está dando mais resultados. E aí você tem o primeiro formato de ganho, que é o ganho de capital. Você compra a empresa por um preço, ela fica mais valiosa, esse preço sobe, e você ganhou essa diferença. A segunda forma de ganho é que parte dos lucros da empresa é devolvida para os sócios na forma de dividendos. E se você não sabe o que são dividendos, eu coloquei um link aqui na descrição que explica direitinho. Muito bem, agora você já sabe o que você está fazendo na Bolsa. Comprando e vendendo empresas. E que esse investimento pode dar certo em duas hipóteses. Se a empresa subir de valor ou se ela der lucro. E o passo dois é ter acesso à Bolsa de Valores. E como é que você faz isso? Ou por meio de um banco que habilite a função de compra e venda de ações, ou por meio de uma corretora. Aí você abre a conta na corretora, transfere o dinheiro do banco para a corretora, e aí você pode passar a comprar e vender empresas. É complicado abrir uma conta em uma corretora? Não, é muito fácil. Basta você escolher uma e ter os documentos em mãos. Aí você acessa pelo computador e algumas até pelo celular e abre a sua conta. E como que você escolhe a corretora? Eu fiz um vídeo para explicar isso para você. Inclusive, chamando a atenção para os cuidados que você tem que ter. O link está aqui na descrição. Agora vamos para o passo três. Você transfere o dinheiro e compra a empresa que você quiser. Na realidade, você não vai comprar a empresa inteira. Você vai comprar um pedaço dela. Esse pedaço da empresa se chama ação. A propriedade das empresas é dividida em centenas de milhões e até mesmo dezenas de bilhões de ações. Quem tiver mais ações é mais dono. Porém, mesmo tendo só uma, se essa ação valorizar, você ganha com essa valorização. E o lucro também vai ser dividido de acordo com a quantidade de ações da empresa recebendo cada acionista o seu pedaço. Por outro lado, se a empresa se desvalorizar e você quiser vender o seu pedaço de qualquer jeito, você pode sair com menos dinheiro do que você colocou. E se a empresa for a falência, se ela quebrar, ninguém vai querer mais essa empresa. E aquele valor que você pagou pela ação não vai valer mais nada. Passo 4 agora, como escolher as empresas. Para escolher as empresas, eu vou começar dizendo que é muito parecido com aquela situação do cunhado e do lava-jato. Eu vou mostrar de uma forma simplificada. Situação 1. Seu cunhado não fazia nada na vida, aí um dia acordou, resolveu que queria montar um lava-jato, chega para você e convida para ser sócio. Vamos para a situação 2. Seu cunhado tem 10 lava-jatos, um em cada bairro da cidade. Não deve nada no banco e vai muito bem nos negócios. Mas ele está querendo abrir o 11º, e para não pedir dinheiro emprestado, ele prefere chamar você para sócio. Viu como é distinta a situação? No primeiro caso, provavelmente você vai querer sair fora. No segundo, isso pode chamar a sua atenção e pode lhe interessar. De uma maneira bem geral, essa é a tarefa de quem quer investir em empresas, tem que fazer. Ela tem que entender qual é o negócio que está por trás, como está a situação financeira da empresa, como está a administração e qual é o futuro daquele negócio. E eu farei um vídeo explicando como um dos maiores investidores do mundo faz para escolher as suas empresas. se já estiver pronto, o link vai ficar aí na descrição. Mas se você não quiser escolher a empresa ou as empresas para investir, você pode terceirizar isso. Uma das formas de terceirizar é escolher um fundo de investimentos em ações no banco ou na corretora. Eu vou simplificar e classificar os fundos em duas formas aqui. Você vai ter os fundos passivos e os fundos ativos. Os fundos passivos são aqueles bem diversificados e que buscam acompanhar um determinado índice de ações. E eu explico o que é o índice de ações num vídeo aqui na descrição. Já os fundos ativos são aqueles nos quais os administradores ou gestores escolhem as empresas ou estratégias que eles acham que vai dar certo. Agora, o problema com esses fundos ativos é que eles são muito caros. Você paga uma taxa de administração sobre tudo que você tiver investido de lucro ou de prejuízo e ainda tem taxa de performance que é uma taxa que você paga pelo ganho que ele dá acima de um determinado referencial. E se você não conhece direitos sobre fundos de investimento eu sugiro a você que faça meu curso básico de investimentos que o link está aqui na descrição. Ele é grátis. Há uma outra opção também de investir que é mais barata que são os ETFs que são fundos negociados em bolsa. Você compra quase como se fosse uma ação. E eu vou fazer um vídeo explicativo sobre eles e vou deixar o link aqui na descrição. Ah, Beto, e assim então se eu investir em ETF eu não vou perder dinheiro? Sinta informar que não existe essa opção. É muito difícil você encontrar coisas no mercado que tragam esse tipo de garantia. Salvo a ilusão do COE. Eu fiz uma live para explicar direitinho a ilusão do COE com a planilha e tudo para calcular o valor do capital protegido. E essa planilha está no meu canal do Telegram. Tanto o link para o canal quanto para essa live estão aqui na descrição desse vídeo. E eu coloquei uma lista de vídeos aqui sobre esse mercado de compra e venda de empresas que é para você aprofundar os seus conhecimentos. E se você gostou desse vídeo curte compartilha e se ainda não for inscrito no canal inscreva-se marque o sininho de notificações que é para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!